Três pessoas ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam colidiu com o trem, gente. Isso aconteceu ontem à tarde, viu? Esse acidente foi ali na altura do quilômetro 758 no trecho de Obanque da Câmara da BR-040. Você tá acompanhando imagens ali dos bombeiros no resgate das vítimas, né? Perto do veículo que foi atingido. De acordo com o corpo de bombeiros militar, o condutor do veículo contou que ele seguia por uma estrada vicinal pra poder acessar a BR, quando ele se aproximou da passagem de nível. O trem que se aproximava atingiu a lateral do carro e quando os bombeiros chegaram lá, as vítimas já estavam fora do veículo e sendo atendidas pelo SAMU. Ainda de acordo com os bombeiros, funcionários da MRS, que é a empresa que administra a linha férrea, cuidaram do local depois do acidente. Você tá vendo?